E ele fala no seu livro que muitas pessoas, quando ele tinha 12 anos, começou a ser uma celebridade do xadrez mundial, muitas pessoas, porque ele foi campeão juvenil com 17 anos e campeão mundial aos 22 anos, em 1985, ele tinha 22 anos, foi campeão mundial, o campeão mundial mais jovem da história. E desde que ele foi campeão, ele não deixou de ser campeão, ele só abandonou o xadrez em 2005, ele deixou de jogar oficialmente, mas ele não havia passado o título de campeão para ninguém, porque não havia sido derrotado numa competição oficial da Federação Internacional de Xadrez. Então, se perguntava muito para ele qual o segredo, qual é a fórmula mágica para se chegar a esse nível de excelência? E a mesma pergunta vale para todas as áreas, porque quando a gente vê alguém de sucesso, o caminho mais fácil, o caminho da simplificação é sempre falar, pô, qual é o segredo do sucesso? E ele acaba, depois que se aposentou como enxadrista, refletindo sobre essas tantas perguntas e resolveu escrever a respeito e mostrar que a experiência de cada um é particular e cada um tem que se desenvolver a partir da sua potencialidade, para que ninguém se sinta incapaz de superar as suas próprias dificuldades. Então, ele escreve com muita precisão a esse respeito e me pareceu muito interessante partilhar essa reflexão, a reflexão de que o sucesso, ele não vem pronto e acabado, ele não tem uma receita, ele é fruto de muito trabalho e cada um na sua área tem que procurar se aplicar o máximo possível para atingir a excelência. Então, ele escreve, logo no início, sobre o segredo do sucesso, o seguinte, quando eu era um astro adolescente do xadrez, em uma União Soviética apaixonada pelo jogo, desde cedo me acostumei a dar entrevistas e a falar em público. Além de perguntas eventuais sobre hobbies e garotas, essas primeiras entrevistas voltavam-se unicamente para a minha carreira em xadrez, posteriormente, em 1985, tornei-me campeão mundial com a idade de 22 anos, o mais jovem da história. E daí em diante, o tipo de pergunta que me eram feitas mudou radicalmente. Em vez de me pedirem informações sobre jogos e torneios, as pessoas queriam saber como alcancei um sucesso sem precedentes. Como é que eu conseguia me esforçar tanto? Quantos lances eu conseguia ver à frente? O que se passava em minha cabeça durante um jogo? Eu tinha memória fotográfica? O que comia? O que fazia toda noite antes de dormir? Em resumo, quais eram os segredos do meu sucesso? Então, essas curiosidades...